Era... 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 Esse jogo aqui, ó. Era aquela ideia. Eu vou fazer ele mesmo. Ah! Não sei como é que a manguila ficou tão popular. Popular não. Popular. Popular. Bruh. Um! Pugace por com esses o slas para encontrar o olho. Eu vou te omero. Vamos esperar, essa coisa carrega logo, corre agora, essa droga, não carrega, ah, carregou agora. Já carregou, não tem, mas agora carrega, tá tudo bem. É assim, esse jogo é muito bom, ai assim, porque eu pulei Deus, bora começar, andar, pulei, perei, 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 não, é o jogo do pet que minha mãe ia gostar, e eu tô gravando. Tá, assim gente, esse jogo é mais complicado que o outro, assim, você precisa evoluir o level 10 pra você montar de graça, de graça, isso é chato. Porque assim, pra você não montar de graça, você já chegar montando, bicho, você precisa de 99 Robux. É. Não sei. Eu? Rapaz? Eu mesmo não sei o que dizer que coisa boa que coisa boa Chegar aqui e fazer o parkour que tem nesse mapa que eu nunca passo que eu prefiro passar e ficar montado né porque é mais rápido e o bicho precisa ser mais rápido, entendeu? Agora eu sabia que você voa hein, então não é legal, bora lá! Tá bom que quando eu pula, só isso, a droga, treco pra voar e quando você se agarra, você tenta fazer, que é o chato, é o chato! Se algum dia vocês querem me ver de facecam, comenta, ok? É difícil achar um programa que tenha facecam, é difícil! Vá cá, não é de cair! Meu amigo já conseguiu sair uma vez, uma vez! Chega até uma coisa ali aí, lá! Lá! Olha! Chega ali, tá vendo? Lá ali é muito pra pegar aqui! Legal, bora! Saiiu! 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 Ok, pula aqui! 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 Pula aqui, pula aqui, pula aqui, caí. Pula aqui, pula aqui, pula ali. Já caxi. Não. Ah não, velho. Ah não, caí. Ih, ah não, ah não, ah não. Que analisada. Cadê? Ah, interagir, velho. É um tucano muito legal. Que meu amigo tem, Leonardo Bonfino, e ela já participou de vários vídeos. Aqui, deste canal. Muito ruim. Só tem 200 inscritos. 200 inscritos, se não me engano. Se está assistindo esse vídeo. Quanto eu tiver, só que os inscritos, vocês tem muito. Muito, mas muito azar. Porque quando eu conseguir mil inscritos, eu vou fazer live. E eu quero que muitos de vocês participem, porque eu sou um youtuber muito desconhecido. Então, se inscreva no meu canal, estou fazendo 4 vídeos por semana. Você acha que isso aí dá trabalho, né? Dá, 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 dá bastante trabalho. Imagina os outros. Imagina os outros. Imagina os outros. Que faz 4 ou 5 vídeos por dia. Não, agora vou ficar. Descreditando no canal, por favor? Descreditando nesse vídeo. Crie 1 milhão de contos aí. Só para dar like e se inscrever no meu. Ativar o sininho no meu. Queria várias contas aí, rapaz, só pra se inscrever no meu canal, pão, tô, tô fazendo, é muita coisa. O Ricardo Barreiras do Santos Pereira. Ah, que longa, eu não faço, tá, eu preciso treinar, matar, muito, que é impossível, é tipo, uh, 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 eu tenho, eu vou ver se dá pra fazer algum bug, pra chegar, sei lá, não, sorte minha, né, sorte minha, sorte minha, muita sorte minha, sorte mesmo minha. Porque, uma coisa, eu não posso dar aquele piquinho, eu não sei porquê, depois que chegar lá, naquela parte ali, subir aqui pra te mostrar, aqui, aí, aí, aí a gente precisa chegar lá, aí, é pra lá, pra lá, aí assim, tá, então é pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, Queria falar agora, gente, vai, ó, rápido, vem, 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 hum, agora eu caí naquela, tô em pior, agora eu respirar, pra não ficar assim, mal, assim, ó. Vou ter que passar aqui, ó, vou ter que passar aqui, ó, não posso acreditar que aquele pete é, é bravão, bravão, aquele pete tão, pete seroso, pete seroso. Cai um, cai dois, cai três, cai quatro, cai cinco, cai seis, é pra pular ali, depois ali, depois ali, depois ali, depois ali, e pega, eeeh. Cara, ele é muito noob nesse jogo, né? Noob em mim, é? Nunca vi uma pessoa tão, muito ruim nesse jogo, eu não consigo, eu não consigo, Eu não aguento mais, amanhã eu tento, porque é muito difícil. Então, eu vou machucar, mano. Pra não ficar tão chato esse vídeo pra vocês. Eu não quero ter todos os inscritos, não. Faz cinco ou seis, faz dez contas e se inscreve no meu canal. Isso ajuda muito o canal e se você fazer isso, você ganha um cruzeiro, cinco cruzeiros na vela. Vocês vão adorar. E a fake news que eu acabei de fazer fake news. Esse canal não é fake news não, só se inscreve, por favor. E é muito bom. Não é coisa aí de coisa não, não é coisa ruim não. Não é bom, muito legal. Se você se inscrever nele, vocês vão gostar, porque vocês vão ganhar um cintrio. Você sempre ganha uma surpresa se você se inscrever nesse canal maravilhoso. Que tem uma coisa muito legal, que é... Não sei, mas tem uma coisa muito legal nesse canal, que você não sabe, nunca deve saber. Essa velha é muito ruim, já levei o dez. Gente do céu. Nunca vi. Ah, tá. Vai ver mais um dia que eu faço essa. Tá, né? Bom, bom. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. O lag do lag do lag. O lag. Que te lagou. Que você não gosta de lag. Que o seu lag. É muito legal ter lag. Que eu não sei pegar aquele baú. Como é que pega? Tem que parkour. Como é que eu passo? Ah, isso aqui é até que é mais fácil. Bora tentar, gente. Bora lá. Isso aqui é até que mais legal. Isso aqui... Ah, velho. Mas um pouquinho mais afastado e é menor. Pouco de recompensa. Eu acho que vai dar gema, né? Com certeza vai dar pet secreto como o outro. Meu Deus, velho. Não tô conseguindo nem passar do peringueiro. Interagir. Vai, vai. Pronto. Ah, filho. Também sobe mais rápido. Bora lá. De novo, bora. Tipo aqui. Ok. Cai, velho. É muito difícil esse parkour. Porque ele também é virado pra cá. Pra cá, olha. Inclinado. Assim. É inclinado. Por isso que é difícil, entendeu, velho? Esse aqui é... Esse aqui é... É chato. Ok. É chato. Vamos amar rápido, tá? Caraca. O parkour? Ah! Ah, gente. Deixa eu ser vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês quer ver. De que eu ando um ativo. Eu não faço todas as aplicações. E na... Eu não sou aquele youtuber que fica falando coisa. Mas eu falei no final. Não sei porquê. Que vocês gostem da sua vida. E não vão pelo caminho mais curto, não. Porque o caminho mais curto é chato. Então, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.